Representa uma enorme fonte de confiança, até porque o senhor José Ronaldo Gomes Barbosa foi um prefeito muito competente, não é à toa que teve quatro mandatos, obras reconhecidas, obras feitas, terminadas e concluídas. O prefeito Rafael chegou, deu continuidade a esses trabalhos, a essas obras, contemplando zona urbana e zona rural. Então, ele tem uma história que não pode ser apagada, tem que ser lembrada, tem que ser lembrada dentro de Alesma Veloso. Então, fazer parte do grupo Ronaldo Barbosa, hoje, para mim, é um motivo de orgulho também. Orgulho também porque eu faço parte de um dos projetos ovacionados dentro de Alesma Veloso, no Piauí e Nordeste. Banda 13 de Maio, hoje, dentro da Secretaria de Assistência Social, em 2017, ela foi premiada nacionalmente. Isso é um vislumbre aqui para a cidade, um prêmio nacional. Para onde vamos, somos sempre bem recebidos. Então, é um orgulho o lesbonense receber essa notícia de que a Lesbão se destaca. Tem esse reconhecimento. Tem esse reconhecimento.